A justiça decretou hoje a prisão preventiva de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais no último fim de semana. O assassino está foragido. A polícia continua a procura de Paulo Cupertino Matias, de 48 anos. Cerca de 15 locais já foram vistoriados, todos no entorno da casa onde aconteceu o crime, porque a polícia acredita que Paulo ainda esteja escondido na região. Num alto peças do próprio Paulo, foram encontrados carregadores e munições de armas. Os investigadores também procuraram imagens da câmera de segurança do local, mas o equipamento foi retirado. O carro usado pelo assassino na fuga, encontrado ontem nas proximidades, passou por perícia hoje. O veículo é roubado, tem a placa adulterada e os investigadores acreditam que tenha sido higienizado para dificultar o trabalho da perícia. Os policiais também encontraram a caixa de uma pistola 380 e um documento com o registro de um revólver no nome de Paulo, feito na década de 60. O delegado que investiga o caso, Bruno Tessari, disse que hoje um advogado que representaria Paulo Cupertino esteve aqui na delegacia. Veio um advogado hoje aqui, conversou, mas não falou dele se apresentar no momento. Mas é um advogado que diz então que representa oficialmente o Paulo? Que diz que ia ver se ia representá-lo. Paulo não aceitava o namoro da filha Isabela, de 18 anos, com o ator Rafael Miguel, de 22. No último domingo, ele foi levar a garota na casa dela junto com os pais, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. O comerciante matou os três a tiros. Hoje também esteve aqui na delegacia o advogado de Isabela, mas ele não quis falar com a imprensa. Estela Freitas, de São Paulo, para o Rede TV News.